Para debater e propor políticas que envolvam a formação de professores em vários níveis, a UEM mantém o Fórum Permanente das Licenciaturas. Então, o Fórum Permanente das Licenciaturas da UEM, ele tem um caráter que é propositivo e consultivo. Ou seja, o nosso fórum, como a rigor, os fóruns de modo geral, eles não são deliberativos. Trata-se, então, de um espaço de debate, um espaço de discussão. Então, daí a importância desse debate que nós temos hoje, que trata da medida provisória que reformula o ensino médio. A FEM tem recebido questionamentos com relação ao prazo da reformulação dos PPCs adequados às diretrizes de 2015. A última sessão abordou temas da medida provisória do ensino médio, com vários aspectos a serem questionados e debatidos. Como, por exemplo, a aplicação da carga horária e a flexibilização dos currículos. Entre as discussões sobre a medida provisória, há uma bastante polêmica, como a retirada de algumas disciplinas do ensino da rede pública, como educação física e filosofia, o que tem gerado indignação a muitos profissionais do ensino. Essa medida provisória foi editada no dia 22 de setembro e ela altera profundamente o modo de funcionamento do ensino médio. E isso diz respeito às licenciaturas, porque estamos formando profissionais para atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Isso também nos atinge até diretamente. Tem um ponto lá que nos atinge diretamente, porque nós vamos ter que nos adequar a esse processo, a esse novo modo de concepção do ensino médio que está sendo proposto pelo governo. Que o ensino médio precisa ser reformado, não se questiona. O que se questiona é o modo como ele está sendo encaminhado. Dentro dos modos de criação de uma lei, a medida provisória é o modo mais extemporâneo e mais, vamos dizer assim, extraordinário. Porque ele tem prazo de urgência, ele tem 120 dias para ser implementado. Modificar a lei de diretriz e base da educação para o modo de MP, para esse instrumento da medida provisória, é muito questionável, todas as entidades, quase, a unanimidade no Brasil, de um questionamento sobre o modo como está sendo encaminhado. O Estado do Paraná já se posicionou contrário a algumas mudanças propostas pela MP do ensino médio. A grade curricular vigente ainda será mantida. Então, o Paraná considera positivo a reforma do ensino médio, ela é necessária. O Paraná já aponta, o Estado do Paraná já aponta para algumas questões que já estão em prática no Estado. A questão das disciplinas, que é um ponto bem polêmico, a arte, a educação física, a filosofia e a sociologia, o Paraná já garantiu que vai permanecer na grade do ensino médio. Com relação ao ensino profissional, o Paraná também já tem aí toda uma estrutura montada para isso. A gente já oferece alguns cursos de educação profissional. Como a professora avalia essa discussão aqui dentro da universidade? Eu acho interessante, porque eu, como representante da educação básica, tenho que estar discutindo junto com o ensino superior. Porque é o ensino superior que está formando o profissional para ir atuar na educação básica.